Você não sabe o que aconteceu não, acabou a energia do teleférico, meu irmão, nós estamos parados no alto, não estou acreditando nisso não, mas eu falei que eu não queria voltar, acho que nós paramos no lugar que eu mais tenho medo, minha irmã, olha aqui, né? Olha isso, meu irmão, meu Deus do céu, não cai nem nas árvores para maciar, olha aí do tanto que falta, olha o percurso, meu Deus, meu Deus, João Neto, fumo grande! Meu Deus, meu Deus, mano, olha aqui, eu vi que está bem...